O touro é planeta do Kiko Castilho pra ele lá Abriu a porteira cristal, ele é, tem 35 motos, ele tem 12 automóveis É que o verde pulou dobrado, a gente tá mais doido Em cima da pinta, palmas a ele lá Juracida Silva, doidinho de Buritama Touro pra meta do Kiko Castilho, vai chegar a nota Whatever you like, whatever you say, pay your money